Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar o bloco Correio Eletrônico. Por meio deste bloco, nós podemos também enviar mensagem para os alunos, mensagens que podem ser de e-mail, ou seja, vão para o e-mail do aluno, ou que podem ir aqui para o próprio bloco de mensagens do Moodle. Então, primeiramente, o seu e-mail vai ficar exposto aqui, o aluno vai ter acesso ao seu e-mail, isso é uma questão importante, ou você pode escolher essa outra opção aqui, na qual o seu e-mail vai ser ocultado. E aí, você vai incluir, então, os destinatários, então, quero aqui enviar para os alunos, e eu posso escolher enviar para uma turma, ou então, dentro dessa turma, eu quero enviar para um aluno específico, aqui, a Joaquina. Então, é importante você colocar os filtros aqui e selecionar corretamente os seus destinatários para que outras pessoas não recebam a mensagem sem necessidade. Aqui, você pode, então, escrever o assunto, e aqui o seu texto de e-mail, colocar anexos, ou você pode personalizar com essas tags que vão possibilitar uma mensagem mais dinâmica, um pouco mais personalizada. Então, por exemplo, quando você estiver escrevendo uma mensagem coletiva, para que saia o nome do aluno, ou o nome do curso, tem várias possibilidades aqui, mas as que são mais úteis, no caso, são essas aqui, para que saia o nome do aluno na mensagem, ou se você escolher full name, vai sair o nome completo do aluno. E aí, você escreve sua mensagem, e finaliza, pode também anexar, colocar um anexo, e escolhe aqui se você quer enviar essa mensagem como mensagem do Moodle, ou como e-mail. No caso aqui, vou deixar e-mail, você pode, inclusive, programar uma data e um horário para o envio dessa mensagem, ou não, deixar desabilitado, e ela vai ser enviada automaticamente ao você clicar em enviar a mensagem. Você pode optar também por receber uma cópia desse e-mail, ou dessa mensagem, e no final, é só clicar em enviar. Retornando aqui no bloco, veja que você consegue visualizar agendamentos, visualizar mensagens enviadas ou rascunhos, e você pode também criar uma assinatura personalizada para esse bloco. Então, vamos aqui em visualizar mensagens enviadas. Então, observe que todas as mensagens que eu enviei estão aqui registradas nesta aba de histórico de mensagens enviadas. Então, retomando aqui ao curso, é isso. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!